Central de Polícia da cidade de Arapiraca, uma história macabra, mais uma daquelas em que quem deveria proteger é justamente o agressor, estupro de vulnerável. Um homem de 41 anos, ele está sendo acusado de estuprar a própria sobrinha de apenas 11 anos de idade. Esse caso veio à tona no dia de ontem, quarta-feira, dia 26. Segundo o que foi apurado pela polícia até o presente momento, o indivíduo de 41 anos é morador do sítio Chechel, aqui na zona rural do município Arapiraquense. E após a Delegacia da Criança e do Adolescente tomar conhecimento da história, de imediato a doutora Fernanda Porto, que representa a especializada, já tomando conhecimento dos fatos, pediu a prisão preventiva desse indivíduo que foi detido no dia de ontem. Os detalhes da investigação apontam que, segundo o que foi apurado, a menina de 11 anos vinha sendo violentada pelo próprio tio, um homem de 41 anos. E tudo foi descoberto quando a irmã menor da garota de 11 anos encontrou uns desenhos. E nesses desenhos que a garota fez, ela apontava justamente alguns pontos do seu corpo que demonstravam que ela estava passando por abuso sexual do próprio tio. Inclusive, ela dizia em um dos desenhos, uma escrita que não era mais virgem. A partir daí, a criança menor passou esses desenhos para a mãe, que de imediato procurou a polícia para denunciar o agressor. A partir daí, as investigações foram aprofundadas e o homem preso no dia de ontem. Por exemplo, ele abusava da criança e, ao mesmo tempo em que fazia ameaças de que se ela contasse para os familiares ou para alguém, ele a mataria. Mas não foi dessa forma que essa história teve um desfecho pior do que se imaginaria. A mãe tomou coragem, denunciou o agressor, que agora irá responder na justiça pelo crime cometido. O tio, um homem de 41 anos de idade, em que deveria, em tese, proteger a família, proteger a sobrinha. Ele que era o agressor. Ele que cometia os abusos contra esta criança de apenas 11 anos de idade. Agora é com o poder judiciário, que pode e deverá tomar todas as medidas para que esse indivíduo fique bastante tempo preso. Isso porque as provas, infelizmente, são irrefutáveis. Veja os desenhos, veja as provas. O que a garota fez justamente é para exprimir toda a sua revolta, toda a sua dor diante de um fato tão covarde e absurdo como esse que vinha acontecendo lá na comunidade do sítio Chechel, aqui na zona rural do município arapiraquense. Com as imagens de Antônio Pinheiro, da Central de Polícia de Arapiraca, reportagem Walter Gomes.